Olá a todos, um bom início de tarde, 12 horas e 14 minutos pela emissora mais popular do nosso querido estado, a Band Amazonas. Desejamos a todos uma terça-feira mais do que especial a você amigo telespectador, tanto da capital como também aos amigos do interior. Lembrando que não só Manaus, mas o Amazonas, o Brasil e o mundo também podem prestigiar a nossa programação através do canal oficial da Band Amazonas no YouTube. www.youtube.com.br, Band Amazonas, aí você aproveita para você ver e rever quantas vezes quiser, comentar, compartilhar e é claro, nos ajudar a fazer o programa Exige a Seus Direitos. No programa de hoje, muitas novidades, vamos falar sobre acidente que aconteceu no trânsito, vamos falar sobre a questão dos nossos rios que estão enchendo muita chuva, vamos ver também a repercussão da entrevista do governador Davi Almeida no programa de hoje, portanto tem muitas novidades. A você que está em casa, a você que está no trabalho, eu convido você a aumentar um pouquinho o volume do seu televisor e ficar de olho na tela, de olho na Band. Muito bem, são 12 horas e 16 minutos, quero agradecer em especial também aos nossos telespectadores, mas as nossas, as cidades, né, que tem um sinal direto da Band. É sempre bom a gente lembrar, porque nós já estamos aí para 23 municípios direto, fora os outros municípios e as comunidades próximas a essas cidades, que também conseguem pegar o sinal da emissora mais popular do nosso querido estado. Olha, uma mulher de 22 anos e o filho dela, uma criança de apenas 3 anos de idade, estão desaparecidos após a colisão de duas embarcações no Rio Negro. A Flávia Moura, ela tem os detalhes. Confira aqui com a gente. Nesta manhã, familiares estavam inconsolados e apreensivos na espera de qualquer notícia de vida. Elayne Siqueira, de 22 anos, e o filho, Rafael Castilho, de 3, estão desaparecidos desde a noite de ontem. Elayne pagou cerca de 5 reais para fazer a travessia. Às 2 horas da tarde, ela e o filho saíram daqui da Balsa Amarela, localizada na Manaus Moderna, para irem para o outro lado do rio, onde funciona um balneário chamado Aquático. Às 19 horas, o barco que Elayne e o filhinho de 3 anos estavam, retornava para Manaus. Foi quando aconteceu o acidente com uma outra lanche. A partir daí, nenhuma mais notícia da Elayne. 7 horas, 7 e meia, não sei mais ou menos esse horário, entre 8 e 7, a minha filha me ligou, mandou um áudio no Facebook, falando que a lancha que a minha irmã estava, que a colidiu com a outra e ela estava desaparecida. Aí eu vim para cá, aí eu confinei a versão, e era que realmente a minha irmã estava desaparecida. Aí o meu sobrinho, que parece que a lancha bateu, uma com a outra, colidiu de lado. E a minha irmã está... As buscas feitas por equipes do Corpo de Bombeiros se concentraram na manhã desta segunda-feira, na superfície do rio, devido à forte correnteza. A profundidade no local, segundo o Corpo de Bombeiros, é de 50 metros. E temos algumas condições desfavoráveis à atividade de mergulho em si, as buscas continuam, mas a atividade de mergulho tem alguns fatores desfavoráveis, como a profundidade elevada, de 40, 50 metros de profundidade, bem como a correnteza, né? A correnteza é um fator dificultoso para o mergulhador. A quantidade de pessoas que estavam na lancha e a causa do acidente serão investigadas pela Marinha do Brasil. Olha, lamentável, viu? É uma notícia muito triste, realmente, a gente tem que falar isso aí. Agora também, é importante a gente chamar a sua atenção, a atenção dos nossos telespectadores, para ver realmente o que de fato aconteceu. Porque a gente sabe que acidentes acontecem, infelizmente, às vezes, uma imprudência faz com que isso aconteça, isso ocorra. Agora é preciso saber também se essas duas lances estavam todas legalizadas, se estava tudo certinho. A gente precisa apurar. Ah, Bé, se está usando os coletes para salvar a vida, é importante, a gente sabe, que a gente chama atenção. Então, você sabe que a nossa região é uma região atípica, né? De todo o território brasileiro. Então, as pessoas precisam tomar cuidado. Os nossos rios, né, os rios do nosso estado, são as nossas ruas, as nossas rodovias, bem dizer, as nossas estradas. A maioria dos municípios só tem acesso através das águas, através dos rios negros, do rio Solimões. Então, é importante a gente sempre ter cuidado. E é preciso também, né, que a gente consiga entender o que aconteceu. Se foi imprudência, se foi um acidente, incidente. De quem são as responsabilidades e chamar a atenção. Você vê o sofrimento, né? Porque, às vezes, quando acontece um acidente, você está vendo aí na tela da Band, quando acontece, às vezes, um acidente desse, é que as pessoas param depois para ver, ah, mas e aí, pegou uma lancha, era clandestino, não era, estava toda legalizada. Eles pararam, tinham alguém para dar o socorro de imediato. O que aconteceu? Então, só quando acontecem essas coisas é que a gente para para pensar sobre isso. Então, é importante a gente chamar sempre a atenção. Quero, inclusive, agradecer ao corpo de bombeiro que estava fazendo as buscas. Aconteceu no domingo, né, esse acidente. E eles continuam ainda, continuam ainda nas buscas. E a gente espera, né, que a gente tenha alguma notícia, né? Porque é complicado, é triste. Às vezes, até mesmo, quando a gente perde, né, um parente, um amigo, e não sabe, ou seja, do corpo, não tem nem o corpo para enterrar. É algo triste. É chato uma coisa, mas essa que é a grande verdade. Mas eu espero de coração, viu, a gente pode, nesse momento aqui, compartilhar dor, sofrimento da família. Você viu, né, eu sempre falo aqui que o amazonense é um povo muito solidário. Graças a Deus, nós somos um povo muito solidário. Logo que aconteceu o acidente, você viu na reportagem aí da Flávia, sabe, a população que estava ali próximo, o pessoal que estava ali nos flutuantes, todo mundo solidariamente querendo ajudar de alguma forma, querendo mergulhar no rio, ou seja, tentar ajudar de alguma forma. Isso é importante também, e é muito bom a gente ressaltar essa questão. Então a gente torce aí que alguma notícia venha amenizar, na verdade, a dor da família, se é que isso é possível, né? Olha, são 12 horas e 21 minutos. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania abriu ontem a campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos os 62 municípios do Estado participaram das atividades. A Gabriela Moreno, ela traz os detalhes para a gente, vamos conferir aqui, ó. A campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes começou hoje e termina no dia 18 deste mês. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania se reuniu com órgãos ligados a questões de violência sexual contra crianças e adolescentes. 62 municípios do Amazonas também participam da campanha. Estamos trabalhando o empoderamento das crianças e dos adolescentes para que eles possam se autodefender. De janeiro a abril deste ano, foram notificados 234 casos de violência sexual contra menores no Amazonas. No mesmo período do ano passado, os números apontam 277, de acordo com dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Esses números preocupam e podem aumentar. Por isso que há uma participação grande de órgãos para tratar a respeito desses crimes. E é claro que isso não mexe somente com a estrutura física da criança, mas também mexe com a estrutura psicológica, emocional dessa criança. É interessante que o SESCA possa sim estar trabalhando essa política pública, fomentando para que o governo implante políticas públicas que possam assistir essa criança, esse adolescente, vítima de abuso e exploração sexual. É um assunto sério e eu penso que a sociedade pode dar um importante passo se nós nos enganjarmos cada vez mais na conscientização e na educação de pais, de professores, de alunos em combater o mal-tom terrível. No dia 18 vai acontecer um ato público e cultural na Praça do Congresso, no centro de Manaus, para sensibilizar a sociedade sobre a exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Olha, obrigado aí a Moreno. Esse assunto é um assunto muito sério, viu? Além de ser um assunto muito delicado e muito polêmico. A gente lembra, e a gente sempre fala aqui de casos que acontece a questão do estupro. O interior do Estado é o que mais sofre. As crianças, as nossas crianças do interior são as que mais sofrem com isso. Então é importante, eu fiquei muito feliz em saber, porque todo o Estado está, ou seja, de cabeça, encabeçado nessa campanha. E a gente sempre lembra aqui, faz um alerta para você que é pai, para você que é mãe, para você que é o parente próximo, para você sempre ficar de olho no comportamento do seu filho, no comportamento da sua criança. A gente vê, inclusive, os próprios estudos, né? Da própria polícia, fala sobre isso aí. Quando acontece essa questão do aliciamento, do estupro, a uma criança, quase o quê? Mais de 80% é com alguém ligado à família. Então é muito importante isso. Nós tivemos agora, semana passada, não foi? Semana passada, semana retrasada, três casos, sabe, surpreendentes. Alguns dos casos, inclusive, até a mãe, infelizmente, a gente fala isso, infelizmente, a criança é estuprada pelo próprio pai ou padrasto, e muitas das vezes a mãe está sabendo de tudo e não fala nada. Nós tivemos agora aí, na semana passada, um caso sobre isso. Mas tem aquelas guerreiras também, aquelas mulheres que vão para cima. Se não me falha a memória, lá no estado do Pará, teve um lá que estava estuprando a criancinha no quintal da casa, a mãe foi para cima e foi para a porrada. Aí o rapaz, inclusive, bateu na mãe também, ela conseguiu fugir, foi na delegacia e mandou prender. Então é importante. A polícia, inclusive, sempre trabalha nisso. Quando tem a questão do estupro de uma criança, as primeiras pessoas que começam a ser investigadas são o pessoal da casa, depois os parentes próximos e os vizinhos. Então é importante. Esse negócio de dizer assim, não, a gente conhece, não é bem assim que funciona. Você que é pai, você que é mãe, você tem que tomar muito cuidado com as crianças. Infelizmente, a gente vive no mundo louco. Essa aqui é a grande verdade. Infelizmente, hoje não dá para confiar em ninguém. Então é fé em Deus e olho aberto aqui na Terra, meu amigo. Não dá para fugir, não. Olha, a Polícia Federal vem trabalhando e vem trabalhando muito. Nós temos umas imagens aqui, coloca na tela aí, essas imagens aí. A Polícia Federal do Amazonas, ela apreendeu, no fim dessa semana agora, no porto de Manaus, mais de 100 quilos de drogas. O homem, inclusive, que carregava o material em uma embarcação, que saiu de Tefé, no Rio Solimões, foi preso em flagrante, tá? Assim como duas irmãs, que receberam a droga no porto. O trio foi iniciado por tráfico de drogas e associação para o crime. Então a Polícia Federal vem trabalhando e vem trabalhando muito. Está aí, 100 quilos de drogas. Você imagina aí, se eu não me engano, a cocaína e a maconha, né? Cocaína e maconha, essa mistura aí. Você imagina 100 quilos de drogas, meu, na mão desse malandro aqui em Manaus. Quantos quilos isso aí não ia se tornar? E as misturas das porcarias que eles fazem, porque a droga já é uma droga até no nome. E o mal que faz, não é só a questão do vício, de viciar a pessoa ou o cidadão, não. É a questão maior mesmo, é a destruição na família. E é preciso as pessoas terem consciência disso. E mais uma vez eu falo aqui da família, porque, para mim, família é um projeto de Deus. Família é a base da sociedade. Eu sempre falo aqui que uma família bem estruturada, aonde pai e mãe tem um diálogo aberto com os seus filhos, aonde os seus filhos confiam nos seus pais, dificilmente a gente vai ver problemas dentro dessa família. Então é importante, o grande herói, o grande herói de uma criança, eu sempre falo isso aqui, o grande herói de uma criança não é o Superman, não é o Homem-Aranha, não é o Batman, não. O grande herói de uma criança tem que ser o seu pai, tem que ser sua mãe. Esses são os grandes heróis. Então é importante você ser pai, é importante você ser mãe, você educar com amor, com carinho. Mas isso aqui é a educação rígida também, que nunca fez mal a ninguém. Ah, então, parabéns aqui. Eu quero, inclusive, parabenizar, então, aí a Polícia Federal. A Polícia Federal, a Polícia Civil, o Exército também, aí está nas fronteiras, estão fazendo um trabalho muito bonito também. E, graças a Deus, a gente tem aí uma fronteira muito aberta, isso aqui é a grande verdade. Nós temos aí a triplos fronteira. Então, infelizmente, o Amazonas é um acesso direto da droga entrando no Brasil através do nosso Estado. E daqui vai para todo o resto do Brasil e para o mundo. Então é importante as nossas fronteiras estarem sempre bem guardadas. E a gente torce muito, viu? A gente torce muito para que a Polícia Federal, o Exército, a própria Polícia Civil também, e a Polícia Militar, nessa parceria aí, fazendo o melhor para prender, não só quem está traficando as drogas, né? Mas as pessoas que são os grandes cabeças, na verdade. Tem muitos aí. É algo também que chama muita atenção, que as pessoas sempre falam. Sabadinho, como é que pode? As pessoas, às vezes, estão presas, né? Estão lá no presídio e eles conseguem comandar tudo isso. Aí a pergunta, digo, nem essa, né? Como é que ele consegue? Ele consegue porque lá ele tem telefone, lá ele tem celular, ou seja, lá ele tem internet, lá ele tem tudo. A grande pergunta, na verdade, é como é que ele consegue esse aparelho celular. Eu sempre faço essa pergunta aqui. Até hoje ninguém conseguiu me responder. Quem deveria eu responder? Quem faz a segurança? Mas quem entra isso daí? Como é que é um aparelho celular? A gente até imagina como é que chega lá. Mas ninguém quer ser responsável por isso. É impressionante. Então, muito importante, mais uma vez, também, você que é pai, você que é mãe, né? Fique sempre de olho, converse bastante. As crianças, quando vêm crescendo, hoje a gente fala essas coisas aqui, é uma realidade. As drogas estão entrando nas escolas. A gente precisa ficar alerta, sim. É preciso que a direção das escolas esteja sempre alerta, sim. Não tá fácil. Hoje, as nossas crianças ficam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então, é importante você ter essa linha direta, sabe? Essa confiança e credibilidade entre pai e filho. 12 horas e 29 minutos. Olha as reformas da Previdência e Trabalhista proposta pelo governo federal. Elas foram tema, inclusive, de uma audiência pública, na manhã de hoje, promovida pelo Partido dos Trabalhadores, com a presença, inclusive, de senadores. Nós vamos ver aí a matéria. Tem a matéria aí, né? Coloca na tela aqui pra gente. Vamos lá. O objetivo do debate, convocado pelo deputado José Ricardo, do PT, é promover conhecimento à sociedade sobre as reformas apresentadas pelo governo federal, que, para o Partido dos Trabalhadores, pode afetar diretamente os agricultores da região norte. Nós temos um grande contingente de pessoas do setor rural, no nosso estado, a área ribeirinha, trabalhadores que hoje têm um diferencial na aposentadoria, podendo se aposentar no tempo menor, e agora parece que querem igualar para a mesma regra de quem é da área urbana. Você tem a questão das mulheres, professoras e tantos outros segmentos, que hoje têm um diferencial de se aposentar em tempo menor, e agora querem igualar também. Então, é uma retirada de direito. A idade mínima para se aposentar, de acordo com o novo texto da reforma, é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, ou 49 anos de contribuição. Para o senador da República, José Pimentel, do Ceará, a reforma não beneficia o trabalhador. 95% da população brasileira tem dito que não aceita a alteração dessas regras. Essa reforma da Previdência alcança todos, mas principalmente os mais pobres e as mulheres. A senadora Vanessa Graziottin acredita que essa proposta pode ser derrubada com a promoção de movimentos e manifestações da população, e que somente o povo tem poder de mudar. O problema da crise econômica do Brasil não são os aposentados, e eles estão dizendo que são os aposentados, ou que muda isso, ou o Brasil entrará em falência. Não é verdade, tem que diminuir e acabar com os excessos, e nisso eles não estão mexendo. A reforma deve ser votada até julho deste ano, no Congresso Nacional em Brasília, com 513 deputados federais. Para que a reforma seja aprovada, é preciso ter o mínimo de 308 votos. Olha, dessa audiência pública que teve aí, esse senador aí, o Pimentel, ele tocou fogo, viu, mano? Tocou fogo mesmo, esculhambou mesmo. Acho que essa questão dessa lei da Previdência aí, esse projeto de lei que estão trabalhando aí, realmente não vem ajudar em nada a população. E a gente que acompanha também nas redes sociais, a gente que acompanha aí os comentários, inclusive dos maiores interessados, que é a população, em especial a questão dos aposentados, ninguém está satisfeito mesmo. Isso ainda tem muito fono com as mangas, como a gente costuma falar na nossa linguagem do interior. Isso ainda vai dar muito o que falar. Agora, outro assunto também que chamou, dentro disso aí, que chamou muita atenção, é porque tem políticos, inclusive, tanto da oposição, como situação que é contra essa reforma da Previdência. Essa que é a grande verdade. Eu acho que, como você viu aí, a senadora pela Amazonas, a Vanessa Graziottini, deixou bem explícito aí, há condições de derrubar, né, isso tudo aí, a questão do diálogo. E eu quero aproveitar também e pegar uma deixa aí dos políticos, eu estava falando, né, que o problema não são os aposentados. Eu concordo, viu? Você concorda comigo aí, não? Não é os aposentados, não, meu, meu, o grande problema. O problema é lá em Brasília, que tem muita gente gastando em Brasília. O que a população brasileira tem que arcar aí, meu, com o imposto para bancar essa festa toda que é feita lá em Brasília, é complicado, é isso que está complicando realmente, e é isso que a população não aceita. Olha, nós vamos em intervalo comercial? Vamos em intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Continue com a gente, hein? Olho na tela, olho na pande. Olha, são 12 horas e 34 minutos, de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, que está aí conosco, aí na emissora mais popular do Estado. Obrigado a você da capital, aqui de Manaus, a você também do interior, até onde chega o sinal aí da emissora mais popular. Bom, para você que está sintonizando agora, aproveitando esse horário de almoço, obrigado aí pelo esse carinho. Vamos juntos até as 10 para as 13. Olha, ontem aqui no programa, né? Inclusive aqui no programa Exija Seus Direitos, nós recebemos aqui o governador interino, o Davi Almeida. Inclusive ontem, em um hotel, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a vinda aqui do governador. Falou aqui com muita gente, aqui na Band. Mas, não sei, a gente tem a matéria aí, ô Júlio? Quer que eu chame logo aí a matéria do Miss aí? Pode falar, mano. O programa é ao vivo mesmo. Né? Olha, você sabe que hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês aí, né? Acabei de receber também com a informação. Hoje também nós vamos falar aqui sobre o Miss Amazonas, hein? Miss Amazonas está chegando. Você sabe que sábado agora, dia 20, tem o Miss Amazonas aqui pela Band. E durante toda essa semana, a gente sempre está trazendo alguma matéria, a gente sempre está falando alguma coisa sobre o Miss Amazonas. É uma festa em que toda a sociedade, né? Manauara realmente fica de olho, prestigiando as mulheres mais belas do nosso querido Estado. E ontem, falando nisso, ontem em um hotel aqui de Manaus aconteceu, né? A primeira etapa do concurso Miss Amazonas 2017. 17, 18, meu amigo, 18 mulheres subiram na passarela para desfilar aí com o traje banho. O Oresti, Litaif, né? Sempre dão essa missão para o Oresti. Ele acha ruim para a Dedéu. Mas vamos ver como é que foi? Coloca os detalhes aqui para a gente na tela. Foi nesse cenário inspirador à beira do Rio Negro que as 18 candidatas ao Miss Amazonas subiram pela primeira vez na passarela do concurso. Cada uma das candidatas mostrou sua desenvoltura no palco. Além do desfile, as candidatas passaram por uma sabatina feita pelos jurados e apresentaram o lado pessoal para os avaliadores. Hoje, estamos avaliando a beleza, lógico, isso é fundamental, que é um concurso beleza, porém, principalmente, a inteligência desenvoltura de cada uma dessas meninas. A gente está focando principalmente, na verdade, no intelecto de cada candidata, porque bonitas todas são muito bonitas, mas a gente precisa entender o que tem por trás de toda essa beleza. O desfile de hoje serviu como seletiva para o evento principal de amanhã, quando acontece a grande final do concurso Miss Amazonas. A grande final do concurso Miss Amazonas Be Emotion 2017 acontece em um evento fechado nesta terça-feira. Muito boa, né? O Orestes acha ruim demais fazer essas matérias aí. Olha, parabéns, você está conferindo aí novamente. Sabe quando a gente começa a falar aqui do Miss Amazonas, até o Júlio deixa as imagens sempre aí, é claro, né? Quem é que quer ver o Marcos Sabadinho na tela? Tem que ver essas mulheres lindas, 18 meninas, né? 18, 19 mulheres lindas, representando todo o estado do Amazonas, porque nós temos também aí candidatas do interior. Viu? Candidatas do interior. E é importante isso, né? É importante ele salientar o nosso estado do Amazonas, é repleto de mulheres lindas, bonitas. E o Miss Amazonas, eu acho um ponto forte no Miss Amazonas, não é nem tanto a questão da beleza, né? Da estética, mas a questão também que ele... Você viu aí uma das juradas, né? A Adriane, está aí na tela aí, Adriane. Ela falando, é a questão também do diálogo, ou seja, das informações. São pessoas, mulheres cultas, são formadoras de opinião, né? A Carol Toledo, que foi a Miss Amazonas 2015, ela esteve aqui comigo aqui semana passada, a gente conversou, e sinceramente, estudiosa também, se formou agora, né? Bacharel em Direito, logo, logo vai estar com a B, se o bom Deus permitir, porque inteligência para passar na prova ela tem, então eu tenho certeza realmente que elas representam não só a beleza, mas a inteligência e o bom, né? O bom caráter das nossas guerreiras, das nossas manauaras, das nossas mulheres amazonenses. É sempre bom falar aí de coisa boa, em especial essas mulheres maravilhosas. Olha, faltam 19 minutinhos, 19 minutinhos, 19 minutinhos aí para as 13 horas. Olha, a polícia militar, a gente sempre fala aqui da polícia militar, a gente sempre enaltece aqui o trabalho, a gente sabe que é difícil, é uma carreira muito perigosa, você sabe disso, quem é policial militar e quem é esposa, os familiares sempre falam disso, você sai para trabalhar, não sabe se vai voltar, essa que é a grande verdade, são pessoas que colocam a sua vida em risco para defender a vida da sociedade, defender a vida de outras pessoas. E muitas das vezes, a grande verdade é essa, que esses policiais, esses guerreiros aí, eles não têm, né? Ou seja, eles não têm assim, como é que eu posso falar? As pessoas não têm o devido respeito, infelizmente. Muitas pessoas ainda não tratam bem essa classe que precisa ser muito bem respeitada por toda a sociedade. Tem aí, inclusive, uma matéria aí que faz uma homenagem, né? Uma homenagem aí às nossas queridas mães, a Polícia Militar está sempre presente, inclusive é um lema, né? Vamos ver a matéria? Coloca a matéria para a gente aí, Júlio. Todo domingo, as barracas são montadas ao longo da Avenida Eduardo Ribeiro, mas nesse segundo domingo de maio, tudo foi diferente. As mamães estavam em peso, e claro, na companhia dos filhos. Fazer ela para tomar um cafezinho aqui, conhecer mais, né? Muito bom, porque eu vou tomar café da manhã aqui, aí almoço em casa com outros filhos, tá? Eu sou da terra do Guaraná, de Maués, eu vim passar o dia das mães, foi um prazer para mim. A feira, conhecida pelo artesanato amazônico, oferece comidas regionais e já virou ponto de encontro de quem quer visitar o Centro Histórico de Manaus. No dia das mães, o café da manhã de muita gente foi assim, totalmente em família. E no meio de tanta gente, teve encontro casual entre mãe e filho. Olha, eu vou lá, você não vai contar para ninguém, que eu vou sozinha. Aí eu venho sozinha. Pois é, e aí já escolhe o presente junto. Hoje eu já ganhei o presente especial encontrar ela aqui, né? Agora eu vou comprar o presente para ela mais especial ainda. Neste domingo tão especial, está ao lado da matriarca da família um privilégio que o mineiro Fábio não teve. Ele mora em Manaus há cinco anos, distante da mãe. O que resta é escolher um presente na feira e mandar pelos correios. Ficar sem a mãe, desejo que ninguém passe por isso. A programação do Dia das Mães na tradicional feira da Avenida Eduardo Ribeiro teve música. A banda da Polícia Militar fez uma tocata especial com repertório voltado para as mulheres. Deus adeus, tenho pai e mãe. Hoje, pelo Dia das Mães, é muito gostoso, muito prazeroso você estar ao lado de quem você tanto ama. Nosso objetivo principal, primeiro, é fazer uma grande homenagem às mães, que são verdadeiros anjos do Senhor Deus aqui na Terra, que nos protege, que nos gerar. Muito bem. Olha, a orquestra da Polícia Militar é uma das melhores, viu? Já vi esse pessoal em ação aí, mas tocam de tudo, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Trilhas nacionais, internacionais, é uma coisa maravilhosa. Parabéns mesmo aí. E as mães que foram, né? Que já estão acostumadas sempre ir ao centro ali, conhecer, inclusive, muita gente vai, o pessoal em Manaus gosta de ir ali no centro da cidade, aproveitar o domingão ali, que a Eduardo Ribeiro fica fechada. E aí as pessoas podem conversar mais tranquilamente, podem ficar ali na avenida mesmo, aproveitando as barracas ali, se deliciando aí com o nosso café regional, que é único, né? O amazonense é único em tudo mesmo. Então é muito importante e parabéns aí por essa grata e linda surpresa que a Polícia Militar fez aí a todas as mães. Olha, antes de a gente encerrar aqui o programa, eu quero lembrar que às 10 para as 7 da noite, você não pode perder, hein? O jornalismo aqui de qualidade, é o nosso Bande Cidade, e você que vem acompanhando aqui o programa Exército, eu diria, sabe que a gente tem essa parceria aqui com o jornalismo da emissora mais popular. Então a gente vai aproveitar agora e passar os destaques de hoje, tá bom? Agora sim, vamos trazer os destaques aí do Bande Cidade, todos os dias, 10 para as 7 da noite, aqui na emissora mais popular do nosso querido Estado. A Prefeitura de Manaus lançou agora pela manhã um pacote de obras, obras de verão aqui na cidade. Os serviços serão executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMIF, e terão início com uma força-tarefa de 400 trabalhadores na cidade nova 1, 2, 3, 4 e 5. Ao todo, mais de 300 ruas serão atendidas com os serviços executados pela administração direta, né? Pela administração direta. Bora, mais um destaque também é a questão da M070. O governador do Amazonas, Davi Almeida, visitou o trecho do quilômetro 20, inclusive da obra de duplicação da rodovia Manoel Urbana. É a nossa querida a M070, as obras que compreendem aí uma área que vai do quilômetro 20 ao quilômetro 56, se estendendo até a ponte sobre o rio Ariaú. Devem ser retomadas e concluídas o mais breve possível. Inclusive, ele falou sobre isso aqui no programa Exija Seus Direitos. Olha, vendas, é isso mesmo, hein? Peixe, meu amigo, a orla dos atravessadores, atenção, atravessadores invadem a orla ali de Manaus, moderna, para vender pescado de forma irregular e com valores bem abaixo do que é praticado pelos permissionários da feira, o que torna, inclusive, uma ocorrência desleal. O destaque dessas e outras notícias às 10 para as 7 da noite no Banho de Cidade. E eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. e até amanhã.